Campeonato Brasileiro Série A Serra Dourada Atlético e Ceará O primeiro bom momento é do Ceará que chega com Vicente que quase marca Atlético desce Adriano para Tiago Feltri que manda na rede pelo lado de fora Mais Atlético Gilson de cabeça O troco do Ceará foi fatal Vicente pela direita parte cruzado E Tiago Humberto manda para as redes Fazendo o Ceará 1, Atlético 0 A resposta do Atlético foi imediata Marcão manda a bola para Anselmo que manda para a rede Atlético e Ceará, Serra Dourada 1 a 1 O Ceará quase faz o segundo com o Oswaldo que cruza Gilson é quem salva Na boa jogada tramada do Dragão a bola chegou aos pés de Adriano e dos pés do lateral Adriano para a rede É a virada do Dragão no Serra Dourada Atlético de virada 2, Ceará 1 No segundo tempo o primeiro bom momento é do Atlético com Vitor Júnior De novo Vitor Júnior nesse bonito chute O terceiro gol do Atlético foi coisa linda Vida abriu a bola para Marcão Que devolveu para o Vida, que devolveu para as redes 3, Atlético, Ceará 1 O Ceará bem que tentou diminuir, mas entre Nicasso e Márcio Márcio foi melhor O Atlético respondeu com fogo, ou seja, com gol Vitor Júnior achou Marcão dentro da área Que parou nas mãos do Fernando Henrique, mas na sobra Anselmo O artilheiro da tarde marcou o quarto Dragão 4, Ceará 1 Felipe Brizola cruza e Anselmo Carimba, travessearense Marcão mandou para fora E depois Fernando Henrique tirou Ficou assim no Serra Goliada do Dragão Dragão, Atlético 4 Vovô Ceará 1